Este dali, ele me falou direito que a partir de hoje, eu não vou pisar mais na tua casa e você não chegar mais aqui. Ok, então, quantas músicas você já fez com o G-Scus? Quantas músicas? Chegam 10? Até passam, ultrapassam. Ultrapassam? Ultrapassam, sim. Entre essas músicas, todas que vocês fizeram os dois, qual é a música que você mais gostou? Todas. Todas, mas tem uma que pode-vos marcar. Senhoras e senhores, aqui no programa Vós da Cidade, convosco, é exclusivo, o jovem Maxi Boy. Carrega. A música vem assim. Ok. Ok, ok, ok. Então, esta aqui é uma das músicas que o Maxi Boy considera que trouxe sucesso quando esses gravavam juntos. Acredito que a música já tinha um vídeo e também viralizou para toda a província. Para quem pudesse escutar, podia pensar que era uma das músicas de uma pessoa de fora, neste caso, de fora da nossa província. Mas, mais tarde, as pessoas se aperceberam que eram, na verdade, dois jovens talentosos do nosso distrito de Montpês. Olha, fala que é exclusivo. Hoje, já são muitos anos. Estamos em 2022, depois de termos ouvido que Maxi Boy não se fala com Jesus Kuzzi, depois da nossa entrevista da rádio. Agora, fala-se com Jesus Kuzzi ou se comunica, há uma boa relação? Comenta aí para os nossos telespectadores. Se nós falamos, mas não posso dizer que nós estávamos a comunicar, todo momento, como antigamente, não, não há ainda. Qual é a vossa comunicação atual? No show, se estão lá a se saudar, ou ele já chega na sua casa, você já chega em casa dele, como é que é? Essa parte aqui ainda não aconteceu. Mas você, de que forma você se comunica? No estúdio, nas estradas, não sei aonde. Mas, olha, Maxi, tens um sonho de voltar a viver um Jesus Kuzzi como viviam antes? Fala direitamente para nós. Não tem problemas. Ok? Se ele quiser, se ele quiser vir na sua casa, você recebe como o seu irmão? Na verdade. Ok. Eu não sou uma pessoa confusa, não quero dizer assim. Ok. Não sou. Ok. Para mim, estou à vontade. Para além desse Kuzzi, tens problemas com o artista local, um produtor local, tanto aqueles que filmam vídeos, tanto aqueles que fazem áudios, tens problemas com alguém? Não tenho. Se eles têm, é com eles. Mas você, você não tem problemas com alguém? Não, 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 não. Ok. Foca-me aqui. Estamos... Olha, eu quero dizer a todos os telespectadores, este é o programa Voz da Cidade, que está a renascer aqui na cidade de Montepês. Eu convivo a voz e também unindo as nossas vozes, que fazemos uma única voz, que é a Voz da Cidade de Montepês. Quem se distancia das nossas câmeras, nós não temos como. E também não estamos aqui para amar alguém que aceita as nossas entrevistas. Hoje, estamos aqui para promover aquilo que é nosso, os nossos hábitos e costumes, promover aqui tudo aquilo que acontece aqui no nosso distrito de Montepês. Por isso também, se você tem uma marca de negócio, queres deixar, manda vir. Nós estamos aqui para fazer funcionar essas todas as atividades. Ok. Chegou agora o momento mais difícil, talvez. Maxiboy. Estamos em 2022, muitos jovens já lançam, muitos jovens já comandam no mercado, são gangues, são talentos que dominam a cidade de Montepês. Mas eu gostava de saber consigo, quatro cantores, certo? Quatro cantores, eu falo quatro, falo quatro nesta primeiríssima edição, que você tira chapéu para eles, certo? Quatro cantores, que você tira chapéu para eles, e quatro cantores que você não tira chapéu. Exclusivo, estamos ali a gravar, estamos com o cameraman bem posicionado. E fala aí, quatro cantores que você tira chapéu. Já estamos a gravar. Primeira pessoa, ela tem chapéu para a mamãe de uma com bola. Ok, é de uma com bola, tira. Primeira pessoa, atenção, é de uma com bola. Maxiboy tira chapéu para Maxiboy, olha, de uma com bola. A seguir, é o curtição paga-la. Curtição paga-la, ele tira a segunda, atenção, segure aí. A segunda pessoa é a curtição paga-la. Sim, sim. Vamos. A segunda pessoa é da Amadina. Amadina, atenção, quem vai ocupar a última posição? Eu não sei, eu não sei, né? Eu não sei. Major, que é a última? Que é a última pessoa? É o de excluz. Ok. Sim, sim. Sim, senhora. Sim, sim. Ok. Sim, sim. Ok. Tira chapéu para o de excluz. Sim, sim. Tira chapéu para o de excluz. Na verdade, ele canta. Ok. Sim, sim. Canta e merece. Sim, sim, ele merece, sim. Se ele merece, quero ouvir salmo de palmas você a bater para a excluz. Sim, você bate as palmas. Deixa eu segurar, deixa eu segurar o papel. Não sei aí. Sim, eu estou a fazer as questões, né? E eu quero isso testemunhar. Você batendo palmas ali? Não, eu já falei. Ok. Mas não batendo as palmas para ele. Você não bate as palmas para ele? Max, bate as palmas. Sim. Ok. Ok. Não vamos obrigar. Não vamos obrigar. Então, os quatro que você não tira chapéu para eles. Começa. Não, eu não vou dizer que tem uma pessoa que eu não estou a bater palma para ele. Ok. Ele não merece. Não, 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 não. Essa parte já ultrapassamos. Sim, sim. Os quatro cantores que você não tira chapéu para eles. Vamos ver. E é assim que nós queremos, né? Estamos aqui exclusivo. Os telespectadores aí em casa estão a ver. Estamos aqui no terraço. Espero que também as nossas imagens possam elas chegar em perfeitíssimas condições, né? Aos nossos telespectadores. Max, quatro que você não tira chapéu. Nada. Eu não vejo, não posso mentir. Todos, você tira chapéu. Eu tiro chapéu para todos. Até iria, falhei eu mesmo no início, iria dizer que eu rendo todo, tipo, tira o chapéu Para todos. Para todos. E eles merecem. Ok. Sim, sim. Tira chapéu para todos. Estamos no mesmo caminho para todos os cantores. Num palco, num palco, quando vocês, quando todos músicos da cidade de Montpeix, neste caso, são convidados para puderem fazer uma atuação. E neste encontro tem lá o Gess Cuse, tem lá o Dilma com Bola, da Madina, Bestia Moco, A maioria do nosso distrito, né? Sim, sim. Quem você te assusta? Não. Quem você diz que é quando eu tirar aquele, eu posso ficar assim um pouco. Quem te assusta? Ninguém. Ninguém? Ninguém. 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 De uma com Bola presente? Ninguém. Não. Ali no chão ninguém, porque eu também sou estrela. Ok. Eu mereço tudo ali. Olá. Exclusivo aqui. Ninguém. Exclusivo. Eu não posso mentir ninguém. Ninguém. Não assusto nada. Ok. Em termos dos produtores, também vamos tocar, né? Temos vários produtores de áudio. Sim, sim. Você conhece muito bem. Quais são os produtores que você admira na parte de áudio? Aqui, Montpeux. A primeira pessoa sou eu. Ok. A primeira pessoa que você admira é você. Sou eu mesmo. Ok. A segunda? A segunda pessoa é Jesus. Jesus Produções. Ele merece, tem talento. Ok. Sim, sim. A terceira pessoa é na chuva. Ok, na chuva. Sim. Ok. A quarta, a última pessoa é Dula. É Dula. Sim, sim. É Dula. É Dula. Até se fosse que havia um espaço, eu ia dizer com Belnein também. É o quinto. Ok. Ok. Colocas o Belnein, porque eu disse quatro, né? Sim, sim. Ok. Estamos nesta onda, onde estamos aqui. a sugerir a uma nova oportunidade e um novo canal que está a reiniciar aqui no nosso distrito de Montpeux, um canal do YouTube. Já estamos a chegar, já nos momentos finais. Ficaram aqui essas dicas exclusivas. Qual a mensagem que deixas para o nosso canal? E a pessoa que criou esta iniciativa para já poder promover a nossa imagem e também as nossas possibilidades. Fala aí no nosso, no nosso, no nosso, fala aí diretamente reparando a nossa câmera. Ok. Obrigado pelo convite. Ok. Obrigado pela... O cameraman que está aí ao lado. Ok. Que é argentino. Ok. O boneco do pano. Ok. Forte abraço. Ok. E agradecer. Nuraema, Bel, ao lado. E todos aqueles que vão apanhar essa entrevista. Ok. Forte abraço. Para quem vão ser os beija-braços. Eu também quero que ali ficam beijinhos para celebridades, certo? A primeira pessoa é o meu filho, que é Edmilson. Ok. E a segunda pessoa, o Sérgio Entertainment. Ok. Se custando o coração. Ok. Um forte abraço para a mão de uma com bola. Ok. De foe em grande. Ok. Mamã fala original da mamãe. Moana, Moana, Omarion, Dan Mazda. Aquela abraço. Não vi esposa ali, não tens esposa. Não, já se separamos. Olha, argentino, é bom prepararmos outra entrevista. Se parou-se. O gajo está solteiro. Está solteiro. Ah, quem está pio, estou solteiro. Mas esse frio, esse frio está ativado muito bem. Não, aqui estamos na cidade. Está cheio de nanas, você sabe. Ok. Olha, é assim. Mas eu não vi ali beijinhos para o meu colega X dar testes. Acho que é, se a parte não entra. Olha, argentino, eu tenho algo muito importante para dizer. Espero que posses me focar para transmitir para todos aqueles que estiverem a ver o nosso vídeo. Este é o nosso primeiro vídeo. É a nossa primeiríssima edição do programa Voz da Cidade. A ser transmitido diretamente no Distrito de Montepoês. A segunda cidade de Cabo Delgado. A cidade que tem as vias asfaltadas. A cidade que quando anoitece é uma cidade iluminada. A cidade que está a crescer. A cidade que está a vir com tudo. Uma coisa que eu quero dizer. Essa ideia. A ideia que nós achamos que é importante. Não vamos dizer que é importante. Porque não somos nós que podemos tirar. Porque quando alguém faz um negócio. Sempre vai dizer que o seu negócio tem validade. E é mais importante que existe. Mas nós também sentimos esta necessidade de termos um canal no Youtube aqui no nosso Distrito de Montepoês. Para já podermos expandir aquilo que é nosso aqui em Montepoês. Mas eu vou falar um pouco dos artistas de toda a província de Cabo Delgado. Uma coisa que acontece. É que há falta de união entre os nossos músicos. De toda a província de Cabo Delgado. Há uma disparidade de ideias. Quando eu tenho sucessos. Gosto de compartilhar sozinho. Esqueço aos outros. Não quero puxar os outros. Nós de Montepoês. Somos gerais com os nossos irmãos. Nós recebemos qualquer músico. Qualquer artista. Que é moçambicano. Que é de outras partes do nosso continente africano. Nós aqui recebemos. Não temos este problema. Mas eu vou focar-me em parte da nossa província de Cabo Delgado. Nós aqui em Montepoês. Convidamos os nossos irmãos de Pemba. Para atuações aqui em Montepoês. Não sei se vocês já ouviram. Se vocês ouviram. Que me desmentem aí. Não sei se vocês já ouviram um dia que. Fulano, por exemplo. O Max Boy. O Jesus Cusa. Foi convidado para uma atuação em Pemba. Mas nós temos esta euforia. De sempre convidar os nossos irmãos. Não sei se nós estamos a nos fragilizar. Não sei se nós estamos a nos fazer perder qualidades que nós temos. Mas é preciso que haja uma união. Que haja uma colaboração. Que haja uma ajuda entre artistas. Caso isso não existe. A nossa música não vai longe. Vai ser sempre cantarmos para os ritos de iniciação. E vou vos falar uma coisa aqui. Nem todo momento vocês vão estar a atuar nos ritos de iniciação. Porque isto é uma geração. Os ritos de iniciação. Serão o momento em que eles nem vão vos chamar. Esta época em que as pessoas vos chamam nos ritos de iniciação. Vão vos passam cinco mil, vos passam dez. Mas haverá um momento em que nem vão vos chamar. Vão estar a cantar. Vão estar a querer ter fama. E devem saber. A fama é passageira. Enquanto você é músico. Não se organiza. Não organiza a sua vida. A fama passa. E você passa a ser um cidadão. Qualquer. Que essa sua arte. Eu estou a falar isso também para os produtores. Tanto de áudio. Tanto de vídeo. Se vocês não se tratem. A vossa vida não será esta. Uma coisa. É você querer fazer com que o seu distrito tenha nome. Uma coisa. É querer com que você. Ajude os seus irmãos a saírem na música. Depois para você ter essa fama. Temos tribalismo. Os nossos irmãos de Pemba. Não nos convidam nos seus eventos. Não nos chamam. Mas nós. Temos esta união. Esta vivacidade. Sempre convidamos a eles para poderem vir atuar nos nossos shows aqui em Montepuis. Olha meus irmãos. Cantar. É muito bom. Mas não fiquem apegados com a fama. A fama passa um dia. A fama vai passar. A fama vai passar. E vocês não vão ter nada na música. Se você entrou na música para ter fama. Que fique. E voa. E brilhe. Mas se você entrou na música com o objetivo. De viver a música como arte. Temos várias estrelas na província. Temos Aizi. Aizi. Não sei se é assim. Ou Aizi. Temos este grande senhor. Temos Idris. Temos também outros cantores. Olha. Ritos de iniciação vão passar. Eu tenho visto muitos cantores. Muitos músicos. Com muitas aparências. Essas aparências. Um dia vão acabar. Vamos desvalorizar. Olha. Outra coisa que eu queria finalizar. Aqui falta-nos uma ideia. De nós querermos ter uma união. Por exemplo. A minha ideia sabe qual seria. Por exemplo. O G-Skooze. Max Boyz. Amadina. Tem uma música. Um vídeo a lançar. Os músicos tinham que se unir. Hoje vamos fazer o lançamento da música do Max. Do G-Skooze. Ele gravava em discos. Saiam aqui nas ruas de Montepês. Podiam estar aqui a vender os discos. Para ter qualquer coisa. Mas aqui você canta. Vende o disco. Não tens retorno. Não tens um feedback. O seu plano só fica a cobrar. Os vídeos. Quantas visualizações eu tenho. Quantas pessoas eu já consegui. Mas já tinha onde? O que é isso? Você quer ver um músico da categoria. A reclamar. Ah é que eu não tenho nem dinheiro. Nem tenho isto. Mas se você canta. Você canta para o que? Olha é preciso que vocês acordem. Acordem. Vamos nos unir. Esta província é nossa. É muito depois temos talentos. Esses talentos que estão a ser desencorajados com a música. Vamos pensar. Vamos ver se na verdade nós podemos sonhar. Convido os de Pemba. Os nossos irmãos de Pemba. Para também nos convidar. Não podemos criar uma triga. Uma briga. Enquanto todos nós somos de Cabo Delgado. Enquanto todos nós temos o mesmo objetivo de fama. Todos somos de Cabo Delgado. Que não haja tribalismo. Meus irmãos. Não haja tribalismo. Esses de Montepuês também querem atuar nos nossos palcos lá em Pemba. Querem ser conhecidos lá em Pemba. Convidem lá eles. É isto que eu queria dizer. Mas olha. Para os músicos de Montepuês. Quem quer uma entrevista. Nós estamos disponíveis. Mas. Se você diz que eu não vou dar uma entrevista. Porque o fulano vai me proibir. Porque o fulano não gosta que eu apareça naquela câmera. Nós não temos problema. Fica a saber. Que deste lado nós estamos muito bem. Estamos a vira. E você vai ver o nosso vídeo. Estamos a vira. Cuidado. Nós estamos a vira. Estamos a vira. Pedimos licença aí. Do outro lado. Estamos a aparecer para dar valor àquilo que é nosso. Nós não estamos a fazer brilhar os outros. Queremos nos fazer brilhar. E criar as nossas imagens. Para o exterior. E as pessoas verem. Que monte de coisa está a crescer. Está a ver. Já está a escurecer aqui. Mas a cidade será a vibrar. Será mesmo iluminada. Um forte abraço para vocês aí que estiveram. Olha. Nesta primeira edição estiveram com Ibrahim Abel. Por simplesmente o Messi na tela. E também não se esqueçam de puderem subscrever-se no nosso canal. Tem o sininho aí embaixo. Onde você pode tocar e deixar o seu like. E também nesta primeira edição estamos a pedir para você deixar aí um toque. Ou comentar para nos dizer quem deve ser o entrevistado na próxima edição. Quem você acha que devemos lhe entrevistar na próxima edição. Não estamos posicionados para entrevistar qualquer celebridade da cidade de Montepês. E caso vocês possam dizer a alguém que nós não podemos explicar. Olha. Entrevistar. Vamos dizer os motivos porque é que nós não podemos entrevistar. Novamente Ibrahim Abel convosco até a próxima edição. Mas deixe-me aí agradecer a pessoa que esteve a filmar este vídeo. O boneco de pano que está aqui posicionado. Um forte abraço para o argentino. Esta ideia vai dar certo. A minha voz. A sua voz. Fazemos uma voz de cidade. Eu aqui. Você aí. Fazemos Montepês a crescer. Boa tarde. Boa noite. E até a próxima. Montepês. Desejo-me a força enorme. Voz de cidade.